O sabor do sul é mar, é praia, é qualidade de vida. Para mim o sabor do sul, sol, frescura e muito prazer. O mundo é sempre finito, é a degustação, essa sala é super especial. E o sul tem um carisma, isso predispõe a pessoa a desfrutar. O algarve, sem dúvida, é muito virado ao mar, mas tem esta particularidade, como eu digo sempre, da parte da montanha. Ou seja, nós temos aqui dois algarves diferentes. A gente põe uma ostra na boca e é como se a gente desce o mergulho no mar. Essa é a natureza, essa é a sangue. Se alguém lembra o algarve que você teve no restaurante, há meio de um ano atrás ele te diz que eu ainda lembro aquele algarve, que é o maior complimento para um chefe. Legenda por Sônia Ruberti